Olá, neste vídeo vamos conhecer a nova funcionalidade do aplicativo CTL SAC. No aplicativo CTL SAC, acessar o item de menu Parâmetros, Gerais, na aba Limites, Análise e Maturação, realizar a configuração dos limites máximos e mínimos das análises. Clicar em Aplicar e sair. Acessar o item de menu Movimentação, Digitação de Análise, Maturação, realizar a digitação das análises de maturação, e clicar em Aplicar. Para mais informações, entre em contato com o seu canal de atendimento TOTS. Aplicar em Aplicar e ir Aplicar em Aplicar. Aplicar em Aplicar em Aplicar. O seu canal de atendimento TOTS.